Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Famosos na web e o resumo de novelas no ar, agora tudo o que acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. No capítulo desta quarta, Rui e Zeca se enfrentam. Caio se preocupa com o que constatou sobre Silvana. Eugênio tenta se afastar de Irene. Sibeli provoca Rui. Ivana pede a ajuda de Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a psicóloga da filha. Zeca afirma a Geisa que não sente mais nada por Ritinha. Rubinho mostra para Bibi a foto de Geisa. Ritinha briga com Joyce e Rui se preocupa. Alan ajuda Geisa a se preparar para sua luta de MMA. Rubinho comenta que tem um novo esquema. Eugênio pede que Joyce se afaste de Irene. Tudo isso acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu o Resumo de novelas.